Do lançamento Barbie Escola de Princesas, a maleta vira um quarto de princesa. Tá na hora de acordar, pro baile se arrumar, as amigas se acertar. A cama vira uma banheira, linda feitadeira, feita pra realeza. E a princesa, na carruagem vão andar, quarto mágico, carruagem e castelo de Barbie Escola de Princesas. E levando produtos Barbie Escola de Princesas, você e suas amigas podem passar as férias na Escola de Princesas de verdade. Saiba mais no site.